Sendo eu o único juiz da comarca que entende a fala dos bichos, intimo-te ao galo madrugadora, a apresentares uma boa justificação para teres perturbado o sono dos homens e caso não tenhas uma boa desculpa para cantares fora de horas, fica sabendo que é certo, tirei botar nesta panela que vês e tirei a almoçar de cabidela, mais o escriba, homem de apetite voraz. Fala, galo! Doutor juiz, fico contente por o ter à minha beira. É pelo interesse comum de bichos e homens que tenho madrugado antes dos outros galos, o que aliás me tem deixado muito cansado. É que tal como o juiz tem a capacidade de entender a fala dos bichos, também eu tenho um dom particular, o de prever grandes desgraças. Era no intuito de evitá-las que tentei, nos últimos dias, acordar os homens. A CIDADE NO BRASIL . . . . . . . . . Tchau, tchau.